Eu vou contar até se lembrar como é comenta, viu? Um, dois, três, e já! Vai não, tem que curir, cura! Salve, salve gente! Começando mais um vídeo para o canal! Puxa a vinheta! Meus amores, hoje eu ia fazer aqui um vídeo diferente para vocês, né? Um desafio. Como vai ser o desafio, gente? Vocês estão vendo aqui várias comidas aqui, né? Aqui tem coisas que eu não gosto. Eu não como de jeito nenhum. Que ela não come de jeito nenhum no dia a dia. E também tem coisas que eu não como de jeito nenhum no dia a dia, tá? Então, vai ser o seguinte. Ela vai comer as coisas que ela não come de forma nenhuma. Vai ser trocada, tá vendo isso? É, eu como e ela não come. Eu como não. E as coisas que ela come e eu não como. Acho que vocês entenderam, né? Então, gente... Começando logo. Bora lá, empopar. É, empopar. Empopar, para ver o que vai comer primeiro. Impa. Pá. Um, dois, três, já está. Impa. Eu sou Impa. Eu fui Impa. Se fosse pá, eu ganhei. E aí, aquele que me rouba. Toda vez nesse... Toda vez a gente... Vamos lá, eu vou comer o que é primeiro. Diga aí. Você deu o que é como eu comi. Primeira coisa que tu vai comer... Coalhada. Jesus... Gente, eu não gosto de coalhada. Ela não gosta de forma nenhuma. Ela não come de jeito nenhum no coalhada. Uma colher só, né? É uma colherzinha só. Deixa eu abrir aqui para vocês. Essa colherzinha não é a... Feita em casa mesmo, né? Mas foi a única que a gente encontrou. Que ela não gosta. É pior ainda. Ó. Tá bom que vocês virem, né? Vai. Cheira. Não, cheirar não. Se cheirar, eu não vou comer. Eu não... Da moral, eu tô falando sério. Vai. Vai, meu Deus. É sério isso. Não é bom. Não é ruim, não. Come. Eita. Que nojo. Nem sentiu. É, ui, gente. Eu gosto de queijo, mas não como isso. Ô, nojo. Não gosto, não. Bora. Não vomite, não. Tu, Andressa, tu vai comer. Eu sei que tu não gosta. Mel. Ela tem a ver. Ela não come o mel de abelha de jeito nenhum. Pra quem não sabe, gente. Eu não tenho pano que come o mel de abelha. Porque eu não gosto de forma nenhuma. É muito doce, assim. Eu tô trazendo pra ter uma só colher. Não, essa aqui foi a minha colher. Ah, que isso aqui é o mel, tá? Eu tirei só o selo. Mel de abelha. E não é comida ruim, né, gente? Mas ela não gosta. Eu não gosto. Aqui, dá pra vocês verem, né? Bora, bota mais. Tá doido? Eu já botei. Toma aí. Vai. Dá ali. Tá aqui. Uma coisa tão boa, né, minha gente? Eu não gosto. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É bom. Bora lá. Gostoso, né? Tá que coisa doce, tá? Moleque. Dê aí mais uma, que eu não gosto. Isso que for, bota de lado. Bota lá. Melancia. Melancia. Ai, meu Deus. Melancia. Deixa eu comer melancia. Minha gente, ela nunca comeu melancia na vida dela. E ela não gosta de melancia. É uma catinha de sovaco infeliz. Ela não come de fama nenhuma, gente. A melancia. Ei, não, não. Não, filha. Deixa eu torar pra você. Eu vou... Na moral, amor. Ó, brincadeira. Eu vou torar muito grande não, minha filha. Não, senhora. Aí, tá certo. Ai, como eu gostei dessa ideia. Vai pra aí. No treino. Não, você tem que sentir o gosto. Não, eu sinto o gosto. Não o cheiro. O gosto. A catinha de sovaco triste. Ela nunca comeu, gente, melancia na vida dela. Como na moral. E ela diz que não gosta. Ela diz que tem que provar pra saber se tu gosta. Vai lá. Um, dois, três e já. Tira. Vai. Uma. Vai lá, amor. Vastiga. Não, não, não. Macha. Você tem que machucar. Macha. Vai, não. Te cura. E cura. Diga, você. Pega água. Pega água, toma. É desagero. Espera, tá lua de cuxa. Ela diz que eu cheguei lá com o olho. Não, não, não. Ela não come melancia. Não sei por quê. Tão gostosa. Pô, para lá, para lá. Não, amor. Tira daí. Espera aí. Dá pra me dar. E gole. Não, pelo amor de Deus. Eu tô com melancia de jeito... Meu Deus do céu. Vai pra lá. Vai pra lá. Vai. Vai pra cá. Ai, pelo amor de Deus. Ai, estrela. Bora lá. Eu agora. Ai, tu vai comer também. Pera aí, bicho. Ai, tu também só tem coisa boa aqui. Ah, azeitona, sua foda. Ah, eu tô bom. Agora tu me paga. Gente, eu não gosto de fome no cu, gente. Não como de fome, nem uma azeitona. Vai comer. Só o cheiro da água dela. Meta um pouquinho da água. Não. Bora. Não venha não. É azeitona. Não venha não. Água não. Eu não vou beber água não. Eu não vou beber água não. Deu um milívio. Tá bom, gente. É bom. Aí você gostou. Olha o cheiro. Xim Maria. Eu amo azeitona. Bora lá, hein. Bora lá. Nas figue a lingua, sua franca. Tá bem. Não é gostoso não? Vai. Senta o gosto. Senta o paladar. É o paladar, hein? Bora. Oxe, é uma delícia, hein? Não vomite não. Não vomite não, que eu não vomitei não. Engolhei, mas eu não vomitei. É um doí. Bora. Delícia. Esse eu quero ver o carocinho. Vai, deixa pra lá. Cadê o caroço? Chupou. Isso. Bota pra lá. É, cara. Vamos lá. Agora eu. Ah, fé, Maria. Olha quem tá me olhando aqui, gente. Ai, que coisa terrível, gente. Eu não vou provar isso, não, hein. É muito horrível, Leitona. É horrível, horrível. Gente, nada que encosta, tá? Mas eu não gosto. É, realmente. Eu amo. Ela odeia. Eu odeio, Leitona. Ela não gosta. Odeia sem modo de dizer, tá? Não é desmerecendo a comida, não. Mas eu não gosto. Não gosto. Não gosta, não é? Não. Bora lá. Próxima. É tu. Que vai me dar. Me diz, gente, quem é que não gosta dessa pastilha preta? Eu. Só porque ela tá dentro dessa... Essa aqui é a de mãe que eu canto. Pensa que isso não é, não é? Pega a mãe. Sara, dá aí em cima. Desça. Nada contra quem gosta. Vai terminar de quebrar as pastilhas. Gente, ela não gosta de forma nenhuma dessa pastilha preta. Eu já gosto bastante, né? Desça. Ele é dovinho. Tehimoso. Vai, amor. Tem que chupar. Vai chupando. Achei, calma. É muito ruim. Amor. Amor. Graças a Deus que ela caiu. Calma. Não dá, não. Agora é gostoso, bebê. Agora. Pior ainda com a água. Eita pastilha miserável. Pecado é um pego. Essa. Só eu também. É, gente. Imaginem. A gota. Eu trouxe aqui pra vocês, viu? Quem acompanha aqui há mais tempo sabe que ela não gosta de forma nenhuma. Tem pavor de pimenta. Eu não vou provar pimenta. Você vai provar sim. Vou não. Vou não. Porque ela não come. Ela tem ódio. Ódio. Ódio mais de pimenta. Ela não gosta. Já de que pimenta não foi Deus que botou na terra, não. Agora eu. Vai. Não, tomate não. Você vai comer a tomate crua, sua. Gente, eu gosto de tomate na verdura. Eu gosto. Assim, na salada. Agora, comer ela crua, sem nada. Eu não como de forma nenhuma. Vai comer agora. Eu quero essa banda toda. Bora, toma. A banda toda. A banda todinha não, filha. Vai comer a banda. Todinha não. Não como não. Esse negócio quase me matava. Eu quase que morri com a melancia. Eu sou alérgica com a melancia. Eu como não. Vai. Você pode ir. É moleza. O dela foi moleza. As coisas que ela não gosta é moleza. E eu? Me lasquei. Não. Um nada. Ah, mole. Toma. Bora, toma. Já molhou com a melancia. Toma. Todinha a tomate. Bora. Vou com a melancia. Coma. Nem para de queijo. Não tem nenhuma porra. Come. Come a tomate. Freia Miguelinho. Isso aqui é bom. Eu gosto. Mais pessoas podem dizer que eu sou fresca, gente. Mas é de mim mesmo. Eu não sei tirar assim, não. Eu vou tirar do jeito que eu digo. Porque eu tiraria de todo jeito. Tareca. Tareca. Vixi, eu não gosto dessa bolacha, não. Uma que eu não tenho nem dito para mastigar assim que lindo. Eu vou tentar. Tareca é boa. Eu gosto dela. Eu gosto, mas eu não. Eu não gosto em uma coisa... É uma coisa tão simples que a gente não gosta, né? Não é, mas eu não gosto. Vai. Essa aí tem para o crepe canotinho. Tá mola. Boa. Não acredito que eu não gosto. Vai, coma. Não, não, não. Não é muito dinheiro de nada. Dá para comer, mas... Não, coma. Já me viu que eu não comi isso no meu dia a dia. Por quê? Não quero, não ir. Daqui a pouco eu gosto. Ah, bom. Agora eu vou ver. Vamos lá. Nossa. O último teu é... Não, agora é o meu, né? Ai, meu Deus. Agora é tu que vai me dizer, mano. Tu acabou de comer. Ah, foi. Açaí. Só tem um açaí agora para comer. O açaí, gente. Ela não gosta de açaí. Quem me saiu também sabe que eu não gosto de forma de açaí. Viz Maria. Açaí. Viz Maria. É, dá para comer. Olha, hum. Nossa, sabe? Açaí me abri. Eu tô pedindo churro. Eu te pedindo que eu não dá para comer. Eu não vou nem passar para comer. Ou se eu vou provar na peito, ó. Eu vou, mano. Então... Como é que não abri isso, hein? Aí, ó. Dez mil anos depois. Hum. Não é para não, mas... Essa coisa é... Que dor de merda. Gente, abri aqui o açaí. E confesso a vocês que eu não gosto de açaí. Tem quem goste, gente. Eu sei que vocês gostam. Mas eu não gosto. Como aí, meu irmão? Eu vou comer de boa. Eu como de boa. Agora tem um gostinho de terra. Fazer aquilo que eu vou comer. Terra vai tendo. Mas é gostoso. Esse tá bem ralo, hein? É porque você tá descurrelando. É? Ó. Vai. Gostoso? Deixa eu ver. Deixa eu provar. Vou provar também, vai. Esse tá tão ruim, não. Fala sério. É. Ui. Bem. É um açaí aí. Eu não gosto de açaí. Eu como. Eu também gosto de açaí, não, gente. Mas, amor... É bom que o Adrien ama açaí e nem se perde. Hoje ele lasca, nem se açaí. O Adrien ama. Mas eu tô fora. Agora, gente, tem como misturar tudo de volta, porque, pelo amor de Deus, a coisa mais que eu temia, o meu botão. Agora é a vez dela. A última, gente. A última. Deixei por última. Eu não vou fazer, não. Pimenta. Claro, você vai. Pimenta! Ela vai comer no mesmo lugar como eu comi açaí. Desse dedinho assim. Se inscreva aqui porque você é novo. Eu tenho alergia a pimenta. Olha, é pior que tem aguda. Meu pai do céu. Você sabe que desses frasquinhos, uma das piores que tem aguda. Bora lá. Não, não, não. Ó, vou botar um pingo. Não, vou botar um pingo. Um pinguinho de nada eu botei, gente. Aí, ó. Não, vou comer. Você vai. Eu vou fazer uma merda de like pra esse vídeo. A gente faz em outro. Não, nem sair. Vai lá, coma. Pá, disse isso. Aonde foi que eu fui botar a minha cabeça? Um. Eu vou botar até a primeira vez que eu vou comer a pimenta, viu? Um. Dois. Três. E já. Vai, vai, vai. Não pimenta, não. Mô, pai. Na moral, gente, não é moleza, não. Porque eu não compo pimenta. Eu tenho alergia a pimenta. Eu odeio pimenta. Agora, o negócio é o dia mesmo. O dia mesmo, eu odeio pimenta. Mas que eu odeio nesse mundo. Eu digo, odeio mesmo. Do fundo do meu coração, a pimenta. Porque quando eu toco aqui, a marinha. É, meio que entrar o cão, assim, né? Não, não. Vai, vai, vai. A pimenta, não. A pimenta, não. A pimenta, não. A pimenta, não. A gente combinou aqui esse coisa, mas... Não, não. Certo, certo, certo. Certo, sério. Você disse que eu ia beber, vai. E é mais daquela infelicidade que só o cão. Vai. Não tem... Eu desconto. Eu vou dar uma descontada nesse vídeo. Porque eu me lasquei todo dia aqui nesse vídeo. Ai, meu pai, desci isso. Minha, nossa. Vai, você é pronta e bebe água logo. Ai, mas eu sou o cifrinho do rão. Minha. Quando eu digo você, já vou ver se ela, gente. Adoro. Não, vai. Bota na boca logo e chupa, vai. É deslizagem. É, cadê? É, cadê? É, tá bichado o canto. Vai, cara. Não, tá de frescura. Se eu estiver mentindo, eu quero... Cospe o canto. Não tô arrelaçando aqui, não. Essa porra, não. Eu consegui. É a filha, gente. É a filha e ela comer pimenta. Não. Mas me dê muito like mesmo. Muito, muito, muito mesmo. Ai, meu Jesus. Como tá queimando minha boca. Pelo amor de Deus. Viajeita esse fofinho. Fiquem todos com Deus. Tchau. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí, viu? Não esqueça, não. O que a pessoa não faz pra um canal? Porque eu fui, ela comer pimenta. Eu até parei com isso agora. Tchau, gente. Ai, amor. Pelo amor de Deus. Bicho, nossa senhora.